No vídeo de hoje eu trago mais uma dica aqui sobre o site Redbubo, que é um site aí sob demanda, onde você vai enviar uma arte e a arte vai ser vendida aí em forma de produtos e você vai ganhar uma comissão como artista. Aqui no canal tem uma playlist explicando muito mais sobre esse site e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas aqui de como você se tornar premium no site da Redbubo, mas fica tranquilo que não tem que pagar nada. A loja premium é uma meta aí que você alcança e que dá algumas vantagens. Eu vou mostrar aqui algumas vantagens, a gente tem aqui a loja padrão, que é assim que a gente cria quando a gente está começando. A gente tem essa loja padrão, a gente tem a premium e a pro. A premium ela tem aqui algumas vantagens, tem boletim informativo com dicas aí em sites personalizados. Isso é importante você ficar ligado ali no e-mail para pegar aí umas dicas. Tem aviso prévio de datas de venda, creio que são datas específicas aí. Participação prioritária em programas de fanart, notificação antecipada de lançamento de produtos. Quando lançar um produto novo aí disponível para você colocar ali, você vai receber avisos aí. E tem aqui uma vantagem principal que é a taxa da conta não é aplicada. A loja padrão ela pode ter aí a taxa, como fala aqui, é sujeito a uma taxa de conta. E aqui o site já fala algumas dicas aqui para se tornar premium. Como diz aqui o Redbubble Premium, geralmente tem uma base de seguidores estabelecidas. Conquistar seguidores aí, isso gera uma autoridade aí no site. E nessa parte a gente pode se ajudar. Você, se você quiser, você pode comentar aqui o nome da sua loja ou o link da sua loja. Que eu posso ir lá, seguir a loja, dar umas curtidas lá. E assim a gente vai ajudando quem está começando. Quem quiser aí também seguir a loja aí do amigo, pode ir se acertando aqui nos comentários. Assim a gente se ajuda nessa parte aqui. Aí tem essa parte aqui. Tem uma marca pessoal única. É uma dica importante aí você criar uma marca pessoal aí para a sua loja. Você criar um nome, criar um logo. Criar um logo aí para você colocar ali na foto de perfil personalizada. Não pegar imagem no Google aí, foto de personagem e colocar ali. Ou não deixar sem foto ali, mas você está personalizando ali com a sua marca. Com a marca sua que você criou. Isso é um passo importante aí também para se tornar premium. E tem aqui, cria trabalhos que incorporam tendências relevantes. Como eu já falei em outro vídeo aqui, que tem as tendências aí, que vende mais aí na Red Bull. Que você usando essas tendências, você ganha mais visualização ali nos seus designs. E consequentemente também em vendas. Você está sempre incorporando aí essas tendências aí. E aqui em seu estilo próprio. Em seu próprio estilo. Incorporam tendências relevantes em seu próprio estilo. Muito importante também você ter um estilo próprio aí. Você mesmo criar a arte ali. Não pegar nada pronto aí, né? Você mesmo criando ali sua ideia. Se possível você desenha ali, inventoriza. E assim vai criando esse próprio estilo aí. E essas são as três dicas aí para você se tornar premium, né? Ter uma loja premium na Red Bull. E eu vou deixar aqui mais vídeos sobre a Red Bull pra você ver aí. Espero que possa ajudar aí. E eu vou indo nessa. Valeu e fui.